Calma, calma, desliga o telefone, desliga o telefone, aí, aqui ó, você não sabe onde fica essa rua aqui não? Vai que é errado, vai? Aqui ó, só esse endereço aqui ó. Nossa, tô destressado, o povo anda estressado hoje, hein? E aí? Calma aí, pera aí, de boa, tranquilão? Tranquilo. Suave mesmo? Suave. Hã? Suave, cuzão. Aqui irmão, pega aí, ó. Você não sabe onde fica essa rua aqui? Você vai me pedir informação assim? Não, beleza, não, eu só queria saber o nome da rua. Não, não, eu só queria saber o nome da rua. Ah, só queria saber. E aí, beleza? Pera aí, de boa, calma. Tranquilo, deixa tu... Calma, irmão. Vamos aí. Ô, velho, você não sabe onde é que fica essa... Esse endereço aqui não? Como assim, tio? Por que você me abordou assim? Você é louco, mano? Não, meu jeito de abordar as pessoas. Ô, você é louco, mano? Eu tô indo almoçar, mano. Fazer meus corre aqui. Não, eu tô te perguntando o endereço de bar. Tô te perguntando o endereço da rua. Que ideia é pra você, eu sou vacilante. Certo. Não é culpa que você tá com fome. É meu jeito de abordar as pessoas. Pera aí, pera aí, pera aí, pera, pera, pera. Não, não, abaixa a mão, abaixa a mão. Ô, ô, ô. Não, tem que sentir a minha bolsa. Na miúda, filha. Na miúdinha. Pode pegar. Não, tem que pegar. Aqui, ó. Tá onde fica essa rua aqui, não? Você tá micando, 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 louco? Você não sabe me chamar, não? Procura. Eu tô chamando. Não, pera aí, eu tô chamando essa rua aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você não sabe onde que é, não? Procura no Sabile, não? Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Ô, 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 ô. Ô, ô. Tá miúdinha, animal. Foi, velho. Foi, mano. Tá tremendo por quê? Tá em choque? Ô, Faleu. Onde é que fica essa rua aqui, mano? Eu perdi. Tá, velho. Tá tirando, né, mano? Onde que você chega, velho? Não, é um jeito carinhoso de abordar. Tá me tirando, né, velho? Não, não é. Deixa eu te explicar. É que não é moleque, não. Tá louco. Não, eu sei. Deixa eu te explicar. Calma aí, deixa eu só te explicar. Tá me tirando, cara? Você tá armado? Não, não. Não, não. Não, não. Sabe o que que é? Não, pô. É, ô. Tanta gente violenta nesse mundo. É só o endereço, só. Onde que é essa rua, hein, velho?